E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje galera, estamos aqui com mais um dos vídeos diferentes aqui do canal Porque hoje, como vocês viram no título, eu vou reagir aos meus vídeos antigos E gente, estou aqui na página do meu canal, né? Que lindo e maravilhoso Se você não é inscrito, inscreva-se Então pessoal, hoje nós vamos reagir aqui sem fisicar mesmo, porque né? Enfim gente, vamos aqui ver os vídeos mais antigos Gente, eu estou com um pouco de medo, porque é misericórdia Ok, vamos ver aqui o primeiro vídeo do canal, gente Ai meu Deus Eu vou abaixar o som, porque até não tinha som Enfim gente, o meu primeiro vídeo foi esse, cara, deixa eu voltar a desenhar esse aqui Primeiro, meu primeiro vídeo foi de Kogama, gente, não foi de Roblox, como vocês imaginavam Enfim gente, eu me lembro que esse dia era o primeiro dia que eu descobri Nossa, achei um gravador, nossa, vou gravar Porque eu sempre quis gravar, gente, daí o dia que eu achei um gravador eu fui feliz Enfim gente, eu ali falando pelo chat, gente, do Roblox, dá de perceber Oi pessoal do Youtube Gente, o pior é a descrição aqui, ó Leia a descrição, deixe seu like, deixa nos comentários que jogos vocês querem que eu grave Não, olha aqui ó, obrigado por 14 visualizações E uma monta de gente aqui do futuro Gente do céu Enfim, eu não vou focar nesses aqui que eu não gravo com voz, porque sei lá, não tem graça E eu não gravo com voz porque eu não tinha microfone, eu tinha vergonha, enfim Tá, deixa eu ver aqui Gente, eu tinha uns vídeos muito aleatórios, sabe, tipo, muito aleatórios mesmo Então, esse aqui foi o meu primeiro vídeo com voz Misericórdia Calma Nossa, eu falava muito baixinho Gente, eu falava muito baixinho, eu tinha muita vergonha ainda, porque sei lá, enfim E a minha voz era muito fofa, tipo, era bem fininha Enfim, eu fiquei lendo ali uns negócios, nem sabia o que eu tava fazendo na minha vida, gente Deixa eu ver outro vídeo legal aqui Tour pela minha casa Meu Deus, gente, eu não sabia nem da existência Esse vídeo tá público Porque eu privei a maioria Meu Deus, tá público Essa é minha casa antiga, gente Não moro lá faz tempo Legal Super legal, Natasha Achei um vlog, ó, de qualidade Eu mostrando a minha TV quadrada Meu Deus, gente Eu mostrando a porta, tipo Que porta linda, maravilhosa, gente Que sol Nossa, olha só, gente Eu gravava nesse computador aqui, nesse notebook O auge Vamos ver o que tem mais por aqui Gente, essa intro aqui Essa intro eu roubei do YouTube Eu pesquisei Gente, eu simplesmente pesquisei no YouTube Intro Natasha Apareceu essa e ficou essa, gente Ai, meu Deus do céu, gente Eu roubei a intro de uma pessoa O auge O auge Deixa eu ver o que tem mais aqui Tem uns vídeos muito, muito, muito aleatórios Deixa eu ver Fábrica de emoji Nossa, gente Eu lembro de isso Às vezes eu já vi uns vídeos antigos, né Porque eu fico lembrando do passado Ok, comercial do Google Que legal, né Que legal Deixa eu esquivar aqui Calma, gente Uau Uau Luas Uau Luas Minha história de Julia Manigão E por que que Gente, eu chamava meus inscritos de Luas Porque Luas Não tinha nada a ver com nada Tipo Imagina se fosse hoje em dia Oi, Oi, Luinha Não faz sentido Meu Deus Vamos ver E hoje eu estou aqui para jogar Emoji Factor Tycoon Do Roblox Tycoon Sucionam assim Eu explicando toda fofinha ali Tycoon Sucionam assim E dá de perceber que o Monique ainda era Maria Joaquina Love, gente Porque eu gostava da Maria Joaquina, né Percebe-se ali, né Percebe-se Enfim, deixa eu ver o que que tem mais aqui Ah, esse vídeo é muito legal, gente Que eu gravava com uma amiga minha A Jamile Que hoje em dia a gente fala pouco Mas a gente ainda é amiga Oi, pessoal Que a gente jogava ripoo e gravava, gente Era muito massa Só que nessa época eu não sabia gravar Tipo a voz por chamada Aí eu pegava o celular Ligava pra ela e colocava em cima do computador Pra sair a voz dela, gente Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Olha, dá pra perceber que eu já tava evoluindo Eu já tava falando um pouco mais, né E hoje eu estou aqui com a Jamile Oi Eu não sei se vai dar de escutar Porque ela tá falando Mas não sei Não sei se vai dar de escutar Porque ela tá falando Ok, Natasha Ok Meu Deus, gente Essa época eu não tinha Robux Essa roupinha que eu tenho aqui Era a época dos tickets Tickets Sei lá o nome Enfim Vamos ver aqui Misericórdia, gente Feliz Ano Novo Que legal Bibidro Hashtag Bibidro Meu Deus, gente É cada vídeo É cada vídeo Que me aparece Jogando com os dois marmotas Nossa Este dia eu lembro, gente Foi a primeira vez Que eu joguei com os dois marmotas Eu tava tipo Mó feliz, gente Parecia que sei lá Eu tava com a plusdadinha ali, né Eu gravando ali Oi, gente Do meu canal Tudo bom? Olha a Dinha ali, gente Nossa Que saudade Gente, que saudade A Dinha é bem plena ali Parou um pouco Me ignorou Diz oi Olá, gente O Lucas O Lucas mandou Oi, viu? Por isso eu amo os dois marmotas Por isso Por isso Vocês são maravilhosos Enfim Nossa Deixa eu ver o que tem mais por aqui É tanta coisa, gente Ai, meus musicales no Roblox Gente, a época do musicale Hoje em dia é TikTok Enfim, eu não posso reagir Porque vai dar copyright A minha mãe ali bem plena Ah, não, 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 não Esse vídeo não, gente Jogando Minecraft na escola Eu não sei por que que eu fiz isso Calma Preciso voltar aqui do início O auge Regente do meu canal Regente do meu canal Olha, a minha intro aí já tinha Já tava diferente, né Do que a Não era a lua Era regente do meu canal Hoje Ai, gente Calma, calma Deixa eu ver Tá gravando Tá gravando Ih, ó Eu estou aqui Gente, era bem assim A gente tava Sim, eu não estava sem nada pra fazer E aí eu disse Vou gravar Vou gravar bem plena Meu Deus, gente Esses vídeos aqui são muito massa Eu tenho muita saudade, sabe Nossa Vida na cidade, gente Vida na cidade Só quem viveu sabe Calma Gente, deixa eu lá Só quem viveu sabe Foi uma das únicas séries que eu consegui gravar no meu canal Que eu consegui continuar Mas porém eu não terminei Porque tava muito difícil pra eu e a Felina gravar E tava muito corrido Que a gente passava a tarde inteira no Rocard Pra eu conseguir gravar essa série Mas era muito legal, gente Recomendo vocês assistirem Eu vou mostrar um pouco disso É a cidade nova Ai, não vejo a hora Depois de tantas horas de viagem Acho que é depois dessa curva aqui Ai, deixa eu ir com cuidado Nossa Finalmente cheguei Nossa Que cidade bonita Atriz 10 barra 10, gente Atriz 10 barra 10 Não queria falar nada, não Gente do céu Que saudade que eu estava desses vídeos Nossa, o parkour que eu gravei com a Nath e com a Lulu, gente Olha só Esse vídeo não tá virando nem reagindo aos meus vídeos antigos, né Falando sobre os meus vídeos antigos Deixa eu gagar Eu vou cagar aqui na cabeça dessa maluca Primeiro Agora pode Oi, oi, oi pandinhos Gente, setembro de 2017 Já tinha virado oi, oi pandinhos Olha só que legal Para mais um vídeo E no vídeo de hoje Eu estou aqui Junto com a Nath e Paiva Oi, oi, gente E com a Lulu É mesmo, é? Ai, gente Que saudade que eu tenho da Lulu Nunca mais vi ela Ela tinha uma voz muito fofinha Acho que ainda tem, né? Enfim Gente do céu Eu amo esses vídeos antigos Sério Era muito legal essa época Porque para mim Veio umas lembranças Tipo, muito top E, gente Se vocês quiserem ver Vocês podem estar vendo aqui Assistindo eles Aqui já não tá tão antigo Mas tá antigo ainda Enfim Gente, muito legal Muito legal Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Para eu reagir aqui Um vídeo legal, né? Esse aqui, gente Eu não lembro quando eu gravei esse aqui Eu tava me sentindo mó youtuber Não sei por quê Vamos ver como é que era Esse aqui eu não lembro O que que eu... No meu canal Sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu estou aqui Para jogar Test Crazy Elevator Sim Eu nunca joguei esse jogo Que fofa que eu era, gente Assim E que vai vir várias coisas Malucas Ah, eu sei por que que eu tava me sentindo youtuber Porque eu comecei a editar vídeo, gente O dia que eu aprendi a editar vídeo Eu fiquei a pessoa mais feliz do mundo E, galera Se vocês quiserem Vocês podem ficar vendo aqui Todos esses vídeos antigos É só vocês clicarem em vídeos E clicarem em mais antigos Que vocês acham, tá bom, gente? Enfim, galera Eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo diferente É isso E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON